Fala filha da linda beleza tranquilo nos seus respectivos mamilos papai está de volta na área dessa vez com esse jogo do capiroto pra variar né é um jogo impossível no canal né Cadê a novidade? Vamos lá I wanna be the fucking guy é hora de passarmos essa girombalada não sei se a gente vai pro chefe final eu não sei onde eu que estou estou perdida Poxa vida Aqui a gente já começa com as maquininhas né as George Formans tentando atirar na gente isso aqui é fácil isso aqui é fácil é fácil Ai quase ah descobri que tem um spin aqui como que eu vou pular se essa merda não para de atirar maravilha maravilha é assim que eu gosto Agora matou beleza do jeito que esse jogo é corno lazarento né certeza que vai dar merda aqui Tem que subir aqui como que eu faço pra subir ah tá ok Use com a lá via É que eu sou cego cara Ah tá Começou uma bosta já eu tô puto da vida hoje vocês não têm ideia Eu tô com muito sono, eu estou puta vida, meu dia foi uma bosta, uma completa merda E eu queria estar dormindo na minha cama agora Estou aqui gravando, né, porque se eu não gravar não tem vídeo Mas dá pra ir, oh, tá difícil Isso, pula no ombrioco Dá pra ter subido ali, né Você sabe que dá pra ter subido ali, né Eu não creio nisso Fiquei meia hora pra subir essa bosta Pena hora que eu sou, eu bato no espinho Vai dar um tiro na máquina do uniforme Isso vai dar uma Disney Game mesmo, idiota É burro, é retardado É duas vezes no mesmo lugar É replay, é replay Beleza Agora aqui tem um sniper, como eu vou fazer com esse sniper? Mano, como eu vou fazer com esse sniper? Agora é, é duas filhas de tiro Você tem uma arma na mão, tá no morrego? Vou até colocar meu óculos, que eu não tô nem acreditando nisso Galera, eu não tava a fim de gravar esse vídeo hoje Meu coração, ó, ele tá palpitando O desafio é matar o sniper lazarento Olha lá ele ali, ó Ai Chupa, sniper corno E é aquele frio do brioco que dá, hein Não dá pra acertar ele daqui Isso, ele me acerta, né É a visão piristáltica que ele tem, né Vamos lá de novo, de novo Cansei dessa merda Cansei dessa bosta Cansei desse lixo Oi, não tem força pra pular, não? Que biotônico faltou Olha no tobinha, que Chupa De que? De primeira Isso É uma maravilha, né Ai, como é de primeira, gente Falar pra vocês, olha Eu não queria gravar isso aí hoje, não Queria ficar de boa, tranquilo Relaxando um pouco Pois é, relaxar, relaxar, relaxar Ele dava uma pausa de 0,5 segundos Agora dá uma pausa de 0,3 Não tem, ah Não tem lógica, né Esqueci Esqueci desse mero detalhe, né Esse conto de fadas não tem início, meio e fim Não sobe Mano do céu, que bosta Que jogo bosta Matou Que é só alegria Assim é tristeza Aqui, ó É só eu falar, você vai ver a merda Vai dar, vai acontecer Aí, ó É só falar que a bosta vem O troço cutuca aqui, ó O rabinho de macaco pra sair Só dá tudo certo, né É só dá tudo certo É a mágica O que eu vou fazer ali pra subir? O que eu vou fazer? Vou cagar o negócio? Uma mira tão boa, né Pensei se queira, ficou com inveja agora Essa bosta dessa aqui Ela não parou de gravar faz mil anos, né E eu não percebi Eu não percebi Só assim, viu Só assim mesmo, viu Só dando errado mesmo Que dá certo Como que eu vou passar Isso aqui, agora Como que eu vou passar? Assim, né Idiota Tá vindo bola Escapou Aí não mata Vem, isso, isso Fica atirando aqui Matou, matou, matou Não, não, como Desenvolvendo na cara Ai, eu vou fazer fé Você tava com ele assim, ó Você tava com a arma na cara dele assim, ó E ela só não se atirar, seu idiota O coração até disparou já Ó, vamos dar uma pausa aqui Esperar um pouquinho Vamos recuperar aqui o fôlego Nossa, mas aqui é o que? É fácil? É música do Jota Quest? Foi duas vezes seguidas Vai, não foi Faleceu Faleceu É o que? É o que você quer fazer? É brincar comigo de novo? Eu tô voltando no tempo? A cada cinco segundos eu volto no tempo? E vivo a morte que eu morri? Vem Vamos lá, vamos lá, vai Foi, mas não foi, né? Olha aí, olha o que eu cacei pra mim Olha o que eu cacei pra mim Parabéns Isso, morre Desgraçado Isso, fica parado Bem na frente da bala Fica É Como é gostoso Balinha, né? De caramelo Balinha de caramelo Aí, ó Agora foi Fácil ainda Oi Como eu tenho raiva desse jogo Como eu tenho raiva desse jogo Olha Como eu tenho raiva desse jogo, viu? Como eu tenho ódio Mortal desse jogo Ódio, ódio Quer cair? Cai, então Vai Isso Parece que meu psicológico agora entende onde eu tenho que pular Descriança Essa merda, celular Não para de apitar também O que vocês querem, hein? Posso nem Posso cagar? Não posso ter vida mais? Fica me chamando Num negócio aqui Evento da Da perereca que pisca É Tô indo mesmo nesses eventos Minha cara mesmo que vai Eu e o MC Brinquedo Vamos cantar junto Ele vai cantar o A novinha do Mikel Eu vou cantar putz putz Vou morrer Agora vai Foi Chupa Mais chupa gostoso Que essa barra aqui É sabor de nome Bacon É o save? É isso que eu tô vendo? Chupa Save Uh 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 Adivinha quem não tá gravando Adivinha Adivinha quem não tá gravando Bom eu vou tentar ver Até onde eu consigo passar Já tô ficando meio Eu tô ficando meio louco já Então relevem Mas eu vou ver se eu consigo chegar Até o próximo save Se eu não conseguir Fica pro próximo episódio Vocês já tão sabendo Como que funciona Eu errei Eu tiro Parabéns Vai ficar esse retardado Atirando em mim agora Passou 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 Não Por que que esse jogo Tem que ser tão Como que eu vou passar aqui agora? Como? Me diz Se eu fizer isso aqui Chupa Nossa Tirei mim aqui, seu corno nazarento Tão burro que nem me mata, ele me mata, né? Bom, vamos logo antes que venham mais Passou? Passou? Cadê o save? Dá save? Save! Chupa! Chupa! Aqui ó é churabalha contra a taca Aqui é freaking fucking churabalhas Chupa! Save! 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 What the fuck? Vem com esses drones, vem com a era de Ultron aqui Aqui é Thor, aqui é Hulk, aqui é tudo Olha, é Vingadores Chupa essa manga Chupa essa manga aqui, ó Sabor Geroma Africana, dia da África Ai, eu vou duvidar dele, que ele passa Vou botar uns drones no brioco dele Eu cago tudo Xalabai, monstro E é isso, pessoal Chegamos, enfim, ao fim de mais um episódio De I Wanna Be The Guy Esse jogo do Capiroto Se você gostou, se você deu aí uma, duas, três risadas Não deixe de ajudar esse canal Clicando naquele gostei marotíssimo Deixa no seu like favorito E se inscreveram nesse canal Se você não é inscrito, passando a acompanhar aí Todas as outras séries que eu tenho pro canal Tenho certeza que você vai gostar muito Bom, pessoal, eu gostaria de dedicar esse final de vídeo Pra fazer um pouco diferente do que eu faço Eu não quero fazer os recadinhos Eu quero trocar uma ideia com vocês Falar algumas coisas que eu quero falar Espero que vocês me assistam aí, se vocês quiserem Se vocês não quiserem, é isso Pode fechar o vídeo E a gente se vê semana que vem, beleza? Bom, e pra quem ficou, muito obrigado aí Pelo seu voto de confiança Prometo ser breve no que eu tenho pra falar É o seguinte, galera Como vocês perceberam Esse vídeo ficou um pouco mais curto Do que os outros episódios comuns de gameplays Mas na verdade o trabalho que eu tive pra editar esse vídeo Foi o mesmo Ou então maior do que os outros Eu não sei o que tem acontecido comigo Eu estou num bloqueio criativo do caramba Eu não consigo mais ter ideias Tá difícil de criar Tá difícil de editar Inclusive eu tô passando algumas coisas pro editor mesmo Ou mega editar Porque eu não sei o que tem acontecido comigo E pra ajudar aí toda essa bola de neve problemática aí Eu não sei se todos vocês viram o que eu postei no meu Instagram Mas na sexta-feira à noite Eu tive a grande infelicidade de ter o meu carro roubado Pra ajudar, né? Quando a fase tá boa A fase tá ótima, né? Felizmente não levaram o carro Mas levaram bateria, step, som do carro Puxa, levaram um monte de coisa Então vocês imaginam que a minha cabeça tá a milhão Tá difícil de se concentrar no canal Eu confesso pra vocês Tá sendo uma semana bem complicada aí E aí as coisas começam a bater Contas a pagar Problemas que vêm É coisa que eu vou precisar comprar pro carro Que eu nem tava contando que eu ia ter que comprar isso Mas o que eu queria passar pra vocês aqui É meio que uma lição Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Tem muitos de vocês que são muito mais velhos do que eu que tá assistindo Mas fica aqui, galera A minha mensagem pra vocês Não desistam daquilo que vocês têm pras suas vidas Praquilo que vocês gostam de fazer Praquilo que vocês nasceram pra fazer Aquilo que vocês sentem que foram feitos pra fazer Eu quero dar aqui o meu exemplo O canal não vai acabar Eu não vou desistir Eu não vou desanimar As coisas vão continuar E eu vou bater o pé E eu vou continuar nesse projeto Porque eu sei que é isso que eu gosto de fazer Eu gosto de fazer vocês felizes Eu gosto de trazer um vídeo bacana pra vocês Eu gosto da reação que vocês têm Eu gosto da alegria que eu passo pra vocês No horário de almoço aí Isso pra mim é uma honra sem tamanho Não vai ser carro roubado Não vai ser HD que foi pro saco Não vai ser nada que vai me impedir de continuar Esse canal pra vocês Então é isso, galera Eu queria só dizer pra vocês Que eu me sinto muito honrado em fazer parte disso Eu me sinto muito honrado no carinho que eu tenho de vocês Pode ter certeza que sempre quando alguma coisa ruim acontece É em vocês e nesse carinho que eu penso Pra continuar e prosseguir E traçar passo após passo Degrau após degrau Tudo bem que os números do meu canal não são exorbitantes Tudo bem que eu não tenho 100 mil inscritos 500 mil inscritos 1 milhão de inscritos Tudo bem que eu faço 20 mil views por vídeo Dane-se 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 Eu vou fazer o que eu gosto de fazer E o que vocês gostam de assistir E o resto que se dane Beleza? Era isso que eu tinha pra falar, galera Não desistam Daquilo que vocês gostam de fazer Não desistam dos seus objetivos Das suas metas, galera Eu sei que muitos de vocês batalharam muito Pra ter o que vocês têm hoje Continuem Continuem e prosseguam Que com certeza vocês vão me fazer muito feliz Esse meu discurso pode até estar parecendo um pouco estranho Pra alguns de vocês Mas, pô, esse canal não é só de gameplay Tô mais de um brioco Nada a ver isso aí e tal Mas não Sinceramente Eu acho que todo esse tempo de canal A coisa que eu mais tenho colhido E mais tenho aprendido É que a gente não deve desistir Eu acho que o gameplay é só a coisa física É a coisa material que existe Pra gente enxergar Um problema E aí a gente vê que se a gente batalhar Se a gente persistir A gente vai conseguir solucionar o problema A gente vai conseguir passar por uma fase difícil Eu espero que eu passe esse sentimento pra vocês Que vocês se sintam motivados com os meus vídeos também Porque eu acho que maior do que like Maior do que view Maior do que tudo É essa mensagem passada pra vocês Então é isso, galera Nos vemos na terça-feira que vem Eu ia postar um videozinho essa sexta-feira Mas eu preciso ir no pátio agora Pra comprar as coisas pra colocar no carro Não vai dar pra gravar Não vai dar pra editar pra sexta-feira agora Mas é isso, galera Muito obrigado pela compreensão de vocês Muito obrigado pelo carinho de vocês Absurdo, absoluto de sempre Vocês são a minha inspiração De verdade Muito obrigado por tudo Um grande abraço Xalabaias E... Tchau! Aqui é Xalabaias monstro Que não tem desistência, não Desistir não é uma opção, não Tchau! Música 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 Tchau, tchau